Mari Fernandes, maravilhosa! Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Boa tarde, gente. Muito bem-vinda. E aí, pessoal? Boa tarde. Como é que vocês estão? Tamo bem, graças a Deus. Mari, tinha te feito a pergunta, né, pra você poder compartilhar um pouquinho do seu projeto que foi gravado e lançado no mês passado. Fala pra gente ainda mais das grandes participações que tiveram, né? Pois é, foi o meu primeiro DVD, né, gravado pra comemorar um ano de carreira, né, com um ano de carreira aí a gente decidiu gravar esse DVD. Depois de tantas bênçãos, quando eu comecei o projeto, eu não imaginava que em poucos dias a gente fosse começar um projeto já com uma música estourada que foi Ah, Não, Não Vou, todo mundo fazendo a dança, passa lá em casa, tira a minha roupa. E aí, depois dessa música, tudo começou a acontecer, né, as coisas foram acontecendo, a gente foi continuando o trabalho, graças a Deus, Deus abençoou. Com outro hit que a galera dançou muito, conhece muito, que é Parada Louca, Vai Beber, que aliás eu fiquei sabendo que aí no Goiás a galera escuta muito. Gravei com a galera também aí do Goiás, de Goiânia, o Mad Dogs, os meninos, gravei com eles e é uma música também muito forte. E aí, como tudo foi acontecendo, graças a Deus muito bem, a gente decidiu em um ano de carreira gravar um DVD, o meu primeiro DVD, foi onde a gente decidiu, olha, vamos escolher as músicas, as melhores músicas, porque a galera que ajudou a gente a estourar aí merece um DVDzão. E eu fui muito abençoada nesse DVD, né, com grandes participações. O DVD tem participação de grandes cantores do forró, do piseiro e do sertanejo. Tem a participação da Simone Simari, eu queria muito que no meu DVD tivesse participação de mulheres, para que a gente pudesse defender a força da mulher na música. E aí a Simone Simari, que são, assim, inspiração para toda mulher na música, né, aceitaram o convite para gravar comigo. Junto com a Simone Simari, de participação no DVD também, eu tenho o Xande Gavião, que é um dos maiores do forró. Natanzinho, né, que está super estourado aí também, é muito meu amigo, a gente meio que começou na mesma época, eu e o Natan, a gente se conhecia antes de estourar, e o Natan estourou, e logo após, Deus abençoou, e eu vim junto também. E o Zé Vaqueiro, que é um cara que é muito meu amigo, eu admiro muito, que é mais uma participação do DVD. Agora, Mari, a dancinha, a coreografia, primeiro pensou que foi consequência da letra, ou foi algo pensado, tipo assim, vamos procurar uma música que tenha um sentido para fazer uma coreografia, ou uma coisa é consequência da outra? Não, na verdade, todas as minhas músicas de dancinha é bem consequência da letra mesmo. Aliás, todas as músicas de dancinha minhas que estouraram não foram dancinhas feitas por mim, foi dancinha feita pela galera, e aí a galera vai lá escutar música. A geração hoje, eu posso dizer que a geração de internet e a geração de música hoje está vivendo muito essa era de dancinha, a era do TikTok. Então, as pessoas, quando escutam uma música, que automaticamente elas imaginam a dancinha, elas vão lá e fazem, e aí, quando Deus abençoa, a dancinha viraliza e todo mundo começa a fazer também. Que maravilha, Mari! E a gente fica muito feliz em ver toda essa trajetória aí. Você que teve sua primeira composição com 15 anos, 21 anos já, estourada. O que você acredita que a gente pode esperar do Piseiro, que tem sido essa sensação, essa música gostosa que a gente adora escutar, que tem muita conexão com o sertanejo, né? Que é a nossa raiz aqui do Goiás. O que você acredita, o que você já enxerga aí já desse estilo, o Piseiro? Pois é, o que eu acho do Piseiro, na verdade, eu costumo dizer que o Piseiro é o forró, só que atualizado, é o pouco forró, né? Porque assim como as coisas vão mudando, a internet, a era vai mudando, os estilos musicais vão também, e aí o Piseiro vem aí trazendo a atualidade do forró. E hoje, pra mim, eu acho que o Piseiro já é sucesso. Eu acho que uma grande prova disso, que o Piseiro é um sucesso, o Piseiro e o forró, se chama um festival, que é o Viche, que até teve aí em Goiânia agora, que é um festival apenas de bandas de forró e de piseiro, onde acaba reunindo uma grande multidão, a galera vai com uma grande expectativa pra assistir shows de forró e de piseiro. Então, festivais assim, que mostram bastante a força do forró e do Piseiro, é o que me mostra que a gente está muito forte. Acho que, se Deus quiser aí, o que a gente deseja é continuar forte por um bom tempo, continuar se ajudando, todos os cantores do forró e do Piseiro, eu acho que a gente tem que se ajudar, porque um cantor só, eu acho que não vai conseguir fazer o estilo ficar extremamente forte, mas vários, um time junto, vai fazer esse estilo de ser cada vez mais abraçado. E eu acho que a gente tem sim, a gente está num momento que tem muitos artistas, não só um, mas vários artistas estourados do Piseiro e do forró, e eu acho que é a nossa chance aí de fazer o Piseiro e o forró, se manter bastante tempo aí no mercado da música, como um estilo que a galera gosta bastante de ouvir. Mari, ó, um beijo pra você, obrigado aqui pela participação na Hora da Venenosa. Obrigada, Mari. Muito sucesso ainda. Um beijo, Mari Fernandes. Fala de olho aqui nos assuntos aí da Hora da Venenosa. Fica de olho, tem mais uma foto. Obrigado, Mari. Obrigado, viu? Beijo, Tifa.